Bom, nessa sessão, mais uma sessão grotesca do STF, nós tivemos aí um resultado que é de estoa dos resultados anteriores. Mas, porque, no que diz respeito ao PT e ao Lula, até agora, o cidadão ia para qualquer tribunal e era automaticamente esmagado pelos juízes. O Lula foi condenado pelo Moro sem maiores formalidades, num processo em que não havia nenhuma prova que permitisse a sua condenação. A sentença absurda do Moro foi referendada por três juízes do TRF-4, e o habeas corpus que o Lula pediu foi negado no STJ, e agora votou-se e abriu-se a possibilidade de votar o habeas corpus no STF. Isso aí criou uma certa euforia no pessoal que defende os direitos democráticos do Lula, que é contra o golpe. O que me parece, digamos assim, prematuro, porque esse STF é uma caixa preta, ninguém sabe o que tem lá dentro. O pessoal, inclusive, se anima com o STF, mas não se dá conta de que aquilo lá é um covil de intrigas, de golpes baixos, de pressão, de troca de favores, de corrupção, etc. Essa euforia aí com a votação do STF, ela revela, por um lado, uma confiança que não cabe no STF. Ninguém sabe o que vai acontecer, porque justamente é a caixa preta, ninguém sabe o que tem dentro da caixa preta. Mas é bem possível que o STF, na próxima votação, vote contra o habeas corpus, pura e simplesmente. Aqui não dá para acreditar numa progressão tranquila da questão. Seria assim, então o STF vota que o Lula tem direito ao habeas corpus, até que ele seja condenado em terceira ou quarta instância, e pronto, resolveu-se o problema por um milagre da votação do STF. O STF voto que o Lula tem direito ao votação do STF. O STF voto que o Lula tem direito ao votação do STF. O STF voto que o Lula tem direito ao votação do STF, e também também o que o Lula tem direito ao votação do STF. Obrigado.